É por aqui que vocês estavam pedindo um vlog, faz tempo né, barulhinho característico da minha máquina de lavar que não para nunca Bom, vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo na minha casa e também falar um pouquinho sobre a minha mãe Eu sei que muita gente ficou preocupada, desculpa o barulho da máquina, já vou sair daqui E vou mostrar também o que tá acontecendo tudo ao mesmo tempo aqui no apartamento Um pouquinho antes de começar já a trabalhar pro vídeo de amanhã, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aí mais ou menos, vocês vão entender também porque eu tô cheia de casca aqui Que na verdade isso aqui não é casca, é protetor solar Também vou explicar um pouquinho aí do que tá acontecendo pra vocês, tá bom? Então eu vou mostrar onde eu tô dormindo, como tá meu quarto e eu tô basicamente sem quarto É, eu tô tendo que dividir tudo com as crianças e eu e o Charles a gente tá ficando quase maluco, mas quase Ainda tem um pouquinho de seriedade aqui dentro Vocês sabem que a minha vida não é tão interessante assim, mas eu vou mostrar pra vocês aí o que tá rolando, beleza? Então eu vou mudar aqui a câmera Bom, aqui minha cozinha, vocês já conhecem? Eu tô sempre aqui pela cozinha Bom, estamos dormindo aqui Esse aqui é o Jimmy, essa é a caixa do Jimmy, ninguém pode tirar essa caixa dele de jeito nenhum E a gente tá dormindo aqui na sala, na sala de casa Né? Óbvio, temos que dividir tudo aqui, então tá dividido, né? Ah, deixa eu mostrar esse tapetinho pra vocês Foi a minha mãe que fez Olha que lindo, gente Não é lindo? Eu amo esse tapetinho A gente senta aqui pra ler Vocês podem reparar que os equipamentos saíram Então eu coloquei aqui as prateleiras de livro Porque a gente tá tirando um pouco as coisas lá do escritório Porque tem uma coisa bacana aí que a gente tá tentando fazer Mas ainda precisa de um pouquinho mais de planejamento Aqui também foram tapetinhos que a minha mãe fez E aqui embaixo é a cama do Jimmy Porque o Jimmy não gosta de ficar em qualquer lugar, não Ele tem os lugares dele Então vamos lá, preparados Aqui é o Tram Minha porta eu tranco Porque vocês sabem que a Raven não abre portas Ela não pode entrar aqui Preparados pra ver, gente? A loucura que tá isso aqui Legal, vou mostrar pra vocês Esse é o meu quarto Há algum tempo Tá? Ah, Joyce, você tá trocando os pis? Você tá melhorando sua casa? Não Na verdade, gente, olha O barulho, o vento e tudo mais Eu já vou sair daqui rápido Isso tudo porque Apareceu uma goteira na casa da vizinha E ela cismou que vinha da minha casa Então De tanto discutir Eu tô economizando energia Eu pedi pra que viessem aqui Tirassem tudo Todos os pisos aqui Onde poderia ter a goteira Pra poder mostrar pra ela Que eu não tenho nada E aí o que que acontece? Quando a gente começou a mostrar Né? Que não tinha fissura nenhuma A gente descobriu que a umidade Tava vindo da parede E essa é a parede Que dá na fachada do prédio Olha isso aqui Não seca E aí o que que vai acontecer? O prédio vai ter que arrumar isso aqui Ou Vai continuar dando goteira No apartamento de baixo E eu também não vou conseguir colocar Como é que é o nome do negócio? Meu Deus Rodapé A gente não vai conseguir colocar o rodapé Porque isso aí não vai secar Então Aqui Esse barulho é raveno Então aí o que que acontece? Você entra até aqui Ai Aí vocês podem estar se perguntando E quem é que vai pagar isso? Bom Eu Né? A gente vai pagar E agora A parte do prédio Aí a gente nem sabe como vai fazer Porque tem que fazer pelo lado de fora E tem que ser o prédio E vocês podem Agora Que a gente Que eu já mostrei pra vocês O caos que tá isso aqui Então Como que tá funcionando aqui pra mim? Vocês sabem que normalmente Eu produzo as coisas à noite Porque pra mim é bem mais fácil E Eu não consigo mudar isso Então O pedreiro chega cedo Eu tô basicamente dormindo Em intervalos E eu não vou mentir pra vocês Eu não consigo dormir Com uma pessoa dentro da minha casa Eu não vou dormir na sala Então eu tô dormindo Em qualquer lugar que dá Às vezes eu tô dormindo no escritório Outro dia eu dormi na cozinha Acreditem ou não Eu dormi na cozinha E as minhas coisas estão todas Viradas Estão todas zoadas Né? Então vocês estão vendo que Maquiagem tá aqui Minhas coisas de cabelo tá aqui Meu cabelo tá sujo Porque eu tô lotada De produtor solar Isso aqui é outra coisa Que eu quero conversar com vocês Que é a respeito Da minha pele Das manchas, né? Da minha pele Vocês sabem que Eu tenho melasma E que eu tava passando Tô passando Na verdade E também quebrou o puxador Ali atrás Vocês estão vendo? É gente, eu sei Quebrou Faz parte, né? Então tá bom Aí o que que acontece? Eu tô testando Testando alguns produtos E tem que usar Protetor solar Só que esse aqui Que eu tô Por mais que ele descasque Eu não vou fazer nada Ele é o melhor Protetor solar que eu tenho E hoje tá bem calor aqui Então decidi passar ele Pra proteger bem Mas ele descasca Então Eu sei que eu não vou sair Por isso que eu passei ele Normalmente eu deixo Né? Pra quando Eu, ó Tá vendo? Pra quando eu não vou sair Porque esse protetor É um pesadelo Mas ele é muito bom Eu acho que eu vou falar Aqui no banheiro Que é melhor Ah, e pra vocês Que não conhecem o meu banheiro Vocês vão conhecer No pior mundo Essa aqui Não é bem uma banheira Ela é uma Não é uma banheira de hidro Não é uma banheira de nada É só um Colocadinho aqui Que normalmente no verão Me refresco Uma vez que eu nem vou Na praia também Por causa do melasma E aqui são as minhas coisas Que estão jogadas Porque elas ficavam ali próximo Então não tem como colocar, tá? Mas eu vou entrar aqui Pra não ter tanto barulho A praia tá lotada Então Tá um barulho danado Esse aqui é o fone Pra ver se melhora um pouco O som pra vocês Então Vamos lá Eu quero mostrar pra vocês As coisas que eu tô fazendo Contar pra vocês O que tá rolando Falando também de uma convenção Que é a convenção Que eu vou participar no que vem E vai ser uma convenção Bem interessante Que vai contar com muitas pessoas Que vocês conhecem Grandes amigos meus Como por exemplo A Hannah Selton A doutora Hannah Selton Vai também participar O doutor Christian Costa Então eu tô bem feliz Com tudo isso Eu acho que vocês perceberam Que eu perdi um pouco de peso Eu já vou falar sobre isso Porque tem muita gente comentando E perguntando pra mim Se eu estou sentindo muito frio Tem uma certa coisa Que as pessoas tomam Sem necessidade Que parece que faz a pessoa emagrecer E dá muito frio na pessoa Então Como eu sou uma pessoa Que eu tenho muito frio Tem gente que acha Que eu tenho esse frio todo Porque eu tô tomando Esse medicamento E é por isso Que de repente Eu estou sempre de blusa De frio E na verdade Não tem nada a ver com isso Acho que vocês Quem tá aqui comigo Faz bastante tempo Sabe que eu tenho mais frio E outra Eu moro Em um andário bem alto Então mesmo que seja verão Eu tô dentro de casa O vento é frio Vocês viram que tem cobertor ali Que tem coisa ali Então Realmente é só quando fecha mesmo A casa Que a gente sente Aí um pouco de calor Mas no caso Por exemplo Do local que eu gravo Lá é sempre gelado Porque tem muito livro Tem muito equipamento E aí se você não ligar Aqui Pelo menos o desumidificador Que também gela O meu desumidificador Ele é com ar-condicionado Eu não tenho só O desumidificador Então acaba Fazendo o que? Acaba trazendo Aí também o frio E o local fica gelado Eu não gravo Não consigo gravar Seca a minha garganta Começa a me dar Muito coceiro no rosto Eu tenho muito coceiro no rosto E me ataca mesmo A alergia Isso é uma coisa Que eu já tô acostumada Então eu faço assim O Charest normalmente Ele liga Liga tudo aí Mais ou menos uma hora Uma hora aí antes De eu acabar Indo gravar Aí o local Fica mais frio Pra poder gravar Não ficar suando Que era um problema Que eu tinha muito No começo No começo do canal Que não tinha ar-condicionado E a gente na verdade Só tem ar-condicionado Lá e no quarto A gente não tem ar-condicionado Na sala Porque a gente pouco Fica na sala A sala também é ventilada Então né Pra que tanto ar-condicionado Então na sala A gente usa mais ventilador Então não tô tomando Absolutamente nada O que aconteceu Até expliquei Eu acho que em um vlog Pra vocês E aí esse tratamento hormonal Eu sempre Eu sempre sofri Com micropolicisto Eu tenho ovário policístico E aí eu tomei remédio A minha vida inteira Tomei remédio concepcional Muito tempo da minha vida Acho que uns Quinze anos da minha vida E a minha pele era limpinha No começo eu comecei a tomar Porque eu tinha muita espinha Tinha espinha no pescoço Tinha espinha no rosto Eram aquelas espinhas bem feias Que deixavam o rosto muito manchado E parou Ficou ótimo Ficou maravilhoso Não tive mais problema Não tive problema com nada Até eu chegar aí Por volta dos meus 30 anos Então já começa por aí né Você pegar ali Começar a tomar remédio Eu sinceramente Não tinha nem necessidade contraceptiva E aí você já pegar o seu corpo Porque ainda tá desenvolvendo E aí você tasca ali né Esses remédios aí Então com o tempo Eu achei que seria interessante parar Até porque eu comecei a fazer tratamento Porque eu comecei a sentir Muita fadiga Eu comecei a me sentir muito mal Eu contei isso pra vocês No outro vlog Eu achei que eu poderia até Até tá caindo né Numa tristeza prolongada né O YouTube não gosta Que a gente fica falando muito Mas é tipo uma deprêmia Mas não era Não era Era falta de hormônio no corpo mesmo Meus hormônios Minha taxa de hormônio Foi caindo Foi caindo E o médico É um médico que me acompanha Há muitos anos E ele disse que provavelmente Isso aí foi porque Eu acabei pegando né A C Três vezes Então Isso aí acaba mexendo Com muita coisa do corpo Pra vocês terem uma ideia Meus cabelos Ele tá sujo agora Por isso que eu passei também Esse protetor solar Mas olha só Por isso que vocês Sempre vão me ver no vídeo Com cabelo diferente Porque na verdade Não sou eu que escolho o cabelo Como ele se comporta É como eu prendo tá Aí normalmente Eu ando usando ele bem dividido Porque assim Eu consigo ajeitar ele bem Ou eu uso ele preso Mas nem sempre foi assim Hoje eu tô com o cabelo comprido Eu tô com o cabelo mais cheio Mesmo que aqui tá aparecendo Aqui é porque tá sujinho mesmo tá Eu ainda passei óleo Um pouquinho de óleo nele E ele tá se comportando Aí até com o cabelo mais Enfim Mais nutrido mesmo Eu ando cuidando muito Eu cuido bastante do meu cabelo Mas eu nunca me preocupei Com a minha pele Nunca Então a única coisa que eu usava Até quando As manchas por exemplo Do ovário policístico Elas sumiram sozinhas Assim Eu vou falar uma coisa pra vocês Mas é muito real Eu venho de uma casa Que é tudo muito simples Era sempre Foi tudo muito simples A gente tinha uma vida muito simples Então tinha coisa Que a gente não tinha nem acesso Então a gente não sabia Por exemplo Que você podia usar Um tratamento Um ácido Alguma coisa Você podia limpar As manchas da pele Então nunca teve isso A única coisa que eu usava Que eu aprendi Pela internet da vida Na época Quando eu comecei a usar A internet pra isso Era sobre o Bepantol Então eu usei muito Bepantol E ajudou Não sei por que Eu sempre usava Bepantol E o óleo de rosa de mosqueta E era muito bom Foi limpando a minha pele Então eu também era bem novinha E novinha Que eu tô falando Dezoito Dezenove anos E foi limpando bem Então Tava tudo certo Então tava sempre com o corpo ok O cabelo ok Nunca tive problema com nada Até chegar aos trinta anos Aí quando chegou aos trinta anos As coisas começaram a mudar um pouco E foi logo depois disso Também que veio Toda a questão das máscaras E tal Eu peguei logo de cara Acho que vocês lembram Eu peguei em maio Tudo começou lá Em março Bem pertinho do meu aniversário Aliás As duas ondas grandes Foram perto do meu aniversário Foram em março Então Aliás Pesquisando muito Sobre casos Até casos sobrenaturales Eu fico impressionada Com a quantidade de vezes Que as coisas acontecem No dia trinta de março Fico pensando Que acho que não foi um dia bom Pra nascer Mas Tudo bem Estou por aqui Em relação ao emagrecimento Foi uma coisa que aconteceu Eu não sei se foi O hormônio Porque o hormônio também Eu achei que eu ia engordar Mas eu vi que tinha a possibilidade De dar um efeito contrário Eu vi que tinha a possibilidade De emagrecer E parece que foi o que aconteceu Comecei a fazer reposição Comecei a fazer os exames Comecei a fazer tudo Achei que ia cair meu cabelo Porque é testosterona Então falei Meu Pode cair meu cabelo E tal E aí Eu conversei com o médico Ele falou Não Isso aqui Deixa eu fazer uma coisa Pra regular O que pode acontecer É você começar A ter um pouco de espinha Eu falei Tá Mas até então Minha pele estava boa Não estava com espinha Não estava com nada Até de repente Bater ali uns oito meses Que eu estava usando Aí começaram a aparecer E apareci Meus cuidados Eles não eram bons Não eram apropriados Principalmente Pra uma pessoa Que usa maquiagem Bastante maquiagem E não estava passando Nem filtro solar No dia seguinte E achava também Que não tinha problema Estava tudo certo E está tudo respondendo bem Veio melasma O melasma começou A piorar também Eles falam que acende O melasma Porque melasma não cura Então uma época Está mais quietinho Ali tranquilo Outra época Está mais marcado E eu falei Bom, tudo bem Peeling Eu não vou fazer Porque isso vai escamar A minha pele Mesmo que eles digam Não, depois você pode Passar uma maquiagem Depois de dois dias Pode passar Eu acho que não Porque eu acho que Maquiagem é uma coisa Que é agressiva Até quando a gente Não está com a pele Pelo menos na minha pele Ela é agressiva Então eu não costumo Usar muitos produtos Eu uso poucos produtos E tento usar produtos Nacionais Bons E que eu já estou acostumada Então por exemplo Eu acho uma base Eu uso essa base Até ela desaparecer Do mercado E assim vai Minha mãe está passando Por um problema De saúde sério Mas um problema De saúde sério Que ninguém consegue Resolver assim Tão facilmente Ela tem feridas E ela tem feridas Vasculares Ela tem os problemas Dela Ela tem pressão alta Ela tem diabetes E ela tem convênio Então graças a Deus Ela passa pelos médicos Só que o que acontece Vamos abrir bem o jogo Não adianta muita coisa Ter convênio hoje em dia Você vai ter um canto Para se tratar Você vai ter Algumas coisas São muito boas Porém quando você vai Marcar uma consulta Fazer um tratamento Você passa Você consegue Com muito custo Uma consulta médica Principalmente na idade Dela e do meu pai E quando chega Na hora de ir lá Por exemplo Você passa na consulta Conseguiu passar Vai fazer os exames Quando você volta O médico já foi embora Ele não atende mais Para o convênio Se você quiser Você paga a consulta E aí fica complicado Então a minha mãe Ela começou a entrar nessa De vai só tomando remédio Cada médico que ela pegava Passava um remédio a mais Não trocava remédio Ia só adicionando 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 E ela estava sempre Com a pressão alta Então ela tomava uns Três, quatro remédios Diferentes e a pressão dela Batia vinte e dois Já bateu vinte e três E assim É uma pressão impossível Para uma senhora Da idade da minha mãe Então Era uma coisa Que sempre preocupava E também A questão toda Do diabetes O diabetes da minha mãe Batia quinhentos e quarenta Minha mãe não tomava insulina Não passava insulina Para ela E aí a gente ficava nessa E quando ela ficava internada Ela tomava insulina No hospital E também não baixava Esse foi o motivo De eu achar Que eu ia perder a minha mãe Quando a minha mãe pegou Minha mãe pegou E ficou internada Com a C E foi aquele caos todo Vocês lembram Eu cheguei a fazer Até vlog Enfim Contando sobre isso Vlog não Acho que eu abri lá No outro canal Nem tinha esse canal ainda Foi desesperador Eu falei Eu vou ficar sem mãe E a minha mãe chegou Com uma saturação baixíssima lá E eles não entubaram ela Porque eles disseram Olha se a gente entubar Ela tem menos chance De sobreviver Do que se a gente deixar ela Tentar se recuperar sozinha E a minha mãe se recuperou muito bem Muito bem Graças a Deus Então ficou Só que depois disso Alguns problemas Se agravaram também E ela começou a ter Mais problema vascular A gente sabe Que é uma coisa Que deixa naturalmente A pessoa com a parte vascular Um pouco mais comprometida Em muitos casos Eu conversei com alguns médicos E foi o caso dela Piorou bastante E começaram as feridas Feridas no pé Feridas na perna E são feridas Que não se curam Por quê? Quando você tem uma ferida E você tem diabetes Automaticamente elas inflamam O diabetes inflama Ele age de uma forma inflamatória Como o médico explicou E aí quando inflama Ao contrário Aí o que acontece O efeito meio rebote Aí é a inflamação Que faz aumentar o diabetes Resumindo Vira um ciclo vicioso E a pessoa não se cura nunca E é por isso Que existem os perigos Inclusive de amputação E aí foi o momento Que eu falei Não, chega Vamos levar E a gente levou Várias vezes A minha irmã Que cuida dela A Andreia Que tem um canal dela De artesanato E tal A Andreia Ela passou provavelmente De ficar tão nervosa Que a Andreia Ela teve um pequeno AVC E foi por isso Que eu dei Assim Dei muita força Com o canal Porque ela ficou Muito triste Ela sempre foi Muito ativa E ela basicamente Cuida 24 horas Dos meus pais Ela sabe Como é a minha vida Teve épocas De ela me ajudar Assim com as coisas Mas agora Eu preciso dela lá E ela também É uma pessoa Que ela não tem preguiça Ela não tem nada Ela é a pessoa mais esforçada Que eu já conheci na vida Então Eu assim Eu tento fazer aquilo Ajudar Ela Mas assim Quem domina Comanda É ela E é a melhor pessoa Que tem pra comandar Então o que ela pede Eu tento fazer Só que ela também Conhece os meus horários Ela conhece a minha rotina Ela pede pra que eu me cuide Pra que eu me preserve Então ela também Fica naquela Ela é minha irmã Mas ao mesmo tempo Também ela É um pouco mãe E eu Fico preocupada Com ela também Porque querendo ou não Eu também tenho O mesmo sentimento Então Pensando que o aniversário Dela é agora Um dia antes do Charles O Charles Ele faz na terça-feira E a minha irmã Faz na segunda-feira Então o que acontece Falando dela Eu tenho que também Deixar isso muito registrado Eu acho que Eu sempre tento Ir com ela Quando são coisas Que eu sei Que ela pode ficar Muito nervosa Eu tento ir junto Mas ela sabe também Que às vezes Não tá tendo vídeo Tem vídeo que eu não tô colocando E eu preciso colocar Eu preciso Inclusive do dinheiro Eu não peço pra ninguém Eu não peço pix Eu não tenho Aqueles grupos De financiamento E tal Eu tento viver Das minhas visualizações Eu me sinto melhor assim Então é isso Eu tento fazer tudo isso E ela sabe Qual é o meu pensamento Eles conhecem O meu pensamento E eu vou passando Por todas essas coisas Só que automaticamente Isso aí mexe Com todo o organismo da gente Mexe com tudo Então eu comecei realmente A comer bem menos Porque a gente não tem Muita fome Às vezes eu tava ali Entre uma pesquisa e outra Vinha uma notícia E a minha mãe tá pior Aí passava pelo médico Às vezes conseguia marcar o médico O médico desmarcava Em cima da hora Até que a gente perdeu Assim um pouco a paciência Falou não A gente vai marcar uma consulta Vai passar ela Procuramos ali um especialista Encontramos o doutor José Em Santos Um médico maravilhoso Vou deixar depois O nome dele Aqui tá Se vocês precisarem De um cardiologista Ele é um cardiologista maravilhoso Porque a minha mãe Tinha que fazer Câmara hiperbárica O convênio da minha mãe É da Santa Casa de Santos E aí o que que acontece Todos nós na verdade Eu, Charles, ela e meu pai Somos da Santa Casa de Santos E quando chega lá Eles mal dão remédio pra dor Ela com feridas enormes E você não acha nenhum médico ali Vão colocar adulto Pra passar ali E você vê vários médicos Que estão estudando Não tô desmerecendo Mas eu acho que tem casos Que você precisa sim Que um médico ali Diga alguma coisa E no dia seguinte Ele continue acompanhando aquilo E não foi o que a gente encontrou Então a gente tá tendo Bastante problema Não tem médico pra se consultar Quando você procura médico Pra consulta É uma bagunça É bem bagunçado mesmo E aí você acaba deixando A pessoa totalmente descoberta Então tem a parte que é boa E é por isso que a gente Continuar lutando Pra continuar o plano de saúde Que é o que? É fazer os exames Que precisam Isso aí cobre tranquilamente Os exames Se precisar de uma internação Tem uma internação Mas a consulta médica Você já tem que deixar preparado Porque você tem que pagar Se você quiser Você tem que pagar Se eu precisar de um exame Como eu marquei agora A gente tem que fazer anualmente Inclusive meninas E meninos também Façam seus exames íntimos Porque é necessário Então isso também é uma coisa Que precisa ser feito todo ano Eu marquei o meu Tem um mês e meio E eu só vou agora No final do mês Porque eu vou passar Pelo genicologista do convênio Então é assim que funciona Só que eu sou nova E não estou com nenhum problema Não é nada urgente Agora no caso do meu pai Da minha mãe Qualquer médico Que precisa procurar É urgente Então a gente precisa saber Disso também Então a minha irmã Vive na correria Por isso também Que eu vou até deixar aqui Que acompanha o canal dela Às vezes ela não consegue Também colocar vídeo Porque ela está liberando Exame Ela está correndo Ela que toma conta De tudo Lá na casa da minha mãe Então Ela toma conta deles Ela faz os curativos Dos ferimentos Enfim Das feridas da minha mãe Também toma conta De ir lá Liberar exame Mesmo que o convênio Que a minha mãe tenha Quando a gente foi lá Estudar o convênio dela Eu olhei tudo O convênio da minha mãe Cobrei absolutamente tudo Já foi feito desse jeito Porque eu sabia Que ela tinha As necessidades dela Ela tinha idade E quando eu fiz o convênio dela Não tinha Não tinha assim Problemas de saúde Sabe Mas Foi logo em seguida Começaram Ela acabou pegando A ser E isso desencadeou Vários problemas nela E hoje a gente tem Essa dificuldade enorme Para poder cuidar Então assim Estou dando o nome A meus bois mesmo E é assim que funciona E também é o meu convênio É o convênio do Charles E é a mesma modalidade Para todo mundo Só que é aquilo Precisa de um exame Precisa de alguma coisa Isso aí Cobre tranquilamente Agora se você quer uma consulta Você precisa pagar Porque senão Se você estiver precisando mesmo Que é o caso da minha mãe Você precisa pagar Porque senão Não dá tempo E aí Depois que ela perder a perna Não adianta mais Porque acontece o seguinte Minha mãe ficou internada Tem Um tempo Já uns dois meses E aí o que aconteceu Foi que lá Eles avaliaram As feridas Ela ficou internada Por causa das feridas Eles avaliaram E quando eles deram alta Foi uma outra médica Que passou E ela deu alta Simplesmente sem passar Um remédio para dor Sem passar um antibiótico Sem passar absolutamente nada A gente disse que não precisava Vamos confiar no médico Não é mesmo? Então ela volta para casa Continua fazendo Ali os curativos Minha irmã fazendo os curativos Nela duas vezes por dia Como foi orientado E aquilo foi piorando Era numa perna só Foi para as duas pernas E aí a coisa ficou ficando Foi piorando, piorando, piorando Leva-se de novo no médico Ah, então agora Eu tenho que fazer Sessão de câmara hiperbárica Para ajudar A cicatrizar Eu falei Legal Porque eu tenho Um conhecimento legal De câmara hiperbárica Mas mais ali Para a aula dos queimados Porque eu tinha feito um curso E a gente aprendeu um pouco Sobre isso Eu falei Bacana Vai ser legal Eu vejo pessoas Que fazem até cirurgias grandes E vão antes de qualquer problema Para ajudar Na cicatrização Eu falei Isso vai ser ótimo Só que tem um problema A câmara hiperbárica Você tem que ter A sua pressão Ela tem que estar perfeita Porque ela é um sistema ali De oxigênio Que vai oxigenar a célula E tal E isso vai ajudar Só que ela pode fazer A sua pressão subir Ela pode deixar a pressão instável E a minha mãe não conseguia fazer Só que a minha mãe Ela tem pressão autocrônica E era isso que o vascular dela Tentava explicar Só que não adiantava Chega lá Tá alta Eles não colocam na câmara Depois demora 20 minutos Você precisa atirar Então a gente entende Que é perigoso Só que precisava De alguém que fizesse Alguma coisa Nessa correria Foi que a gente encontrou Um especialista Que foi o doutor José E aí o doutor José Ele atendeu a minha mãe E ele disse Que a minha mãe Estava sofrendo Na verdade Foi isso que ele falou Minha mãe estava sofrendo De negligência médica Ela disse Ele olhou todos os exames Minha irmã tem duas sacolas De exames Até pra provar Que a gente leva Porque o médico Olha pra gente Como se a gente fosse relaxado Não estivesse buscando ajuda Não estivesse ajudando ela Então a gente carrega Tudo isso Até pra se defender mesmo E aí nessa hora Ele olhou tudo E falou Isso é impossível Isso é impossível É muita negligência Você tem remédio Que é extremamente velho Não tem mais necessidade De usar esses remédios Tem remédios muito melhores E aí ele explicou Ele disse Ele disse que uma pessoa Que já tem há tantos anos Como era o caso da minha mãe Uma pressão alta Ela nunca vai ficar 12 por 8 E aí ele foi explicando Todas as etapas Como seria E ele disse Só que acontece Que tem essa questão toda Da perna dela Então tem toda uma questão Ali, né Médica Ele foi lá E colocou Assinou Um papel Que era pra ela fazer A câmera hiperbálica E trocou todos os remédios dela Passou remédios novos Só que com a ciência De que isso não ia Fazer a pressão dela Baixar Assim Do dia pra noite Porque ela tem Pressão alta crônica E aí o que aconteceu? Ela foi Saiu de lá Eu já passei na farmácia A gente comprou os remédios Ela já começou a tomar No dia seguinte No dia seguinte À noite A minha mãe estava Com a pressão 14 por 8 A minha mãe nunca teve A pressão 14 por 8 Na vida Tá? Então Ela começou a se sentir até mal Porque acredito Que baixou muito Ela não tá acostumada Ela até se sentia muito fraca Ele também olhou a ferida E viu que estava muito infeccionada E aí ele falou Isso que tinha que ter Começado com antiviódico Logo cedo A gente explicou Mostrou os papéis do médico E foi aí que ele falou Não, isso aí é impossível Isso não é tratamento Isso é o oposto de tratamento Foi quando ele começou os remédios E os curativos Começaram a ser feitos No hospital Então tudo isso Foi melhorando E ela já fez A primeira sessão De hiperbálica Eu tô muito cheia de esperança Eu tô muito cheia de esperança Mesmo Ela tá passando Por uma situação de dor Muito forte Eles estão lavando São feridas enormes Eu não vou pôr aqui Porque pode até dar problema Com o YouTube É uma coisa muito feia E dói demais E eles não passam Assim Um remédio forte Pra dor E ela aguenta Minha mãe é uma mulher Muito forte Muito forte Mas a coisa Tá vendo aí O que você faz O que você faz é guardar O máximo possível Nos contatos dele Porque se ele sair Você consegue encontrá-lo Então isso é extremamente importante Porque depois você não vai encontrá-lo mais E aí você fica sem um bom médico Então esse é um conselho Pressão muito alta Diabetes muito alto E é a minha mãe Né Eu não Eu na minha vida Eu não fui mãe Então eu sempre fui filha E aí você fica numa situação Em que é muito difícil E lá em casa Eu tenho meu pai Que tem o problema cardíaco dele E a minha mãe Sim É uma situação Bem difícil Tá E isso Eu nem posso dizer Que é uma coisa Pesada pra mim Porque quem acaba segurando Aí essa parte De levar pra lá Claro que quando precisa Internar Tem que dormir junto Fica junto Eles não ficam sozinhos Nenhum minuto Eu tô sempre pra disposição Mas acaba ali ficando A Andréia acaba Tomando conta deles Assim como se fossem Mesmo dois bebês Ela não abre mão De fazer isso Então obviamente Ela tem todo o meu respeito Todo o meu amor E eu não sei o que eu faria Se eu não tivesse ela Com minha irmã Mas ela sabe Que eu tô sempre aqui E ela sabe Que o que ela precisa E o que ela sempre E qualquer coisa Que ela precisar Eu vou estar aqui E aí as coisas Não acontecem sozinhas Começaram a ter problemas Aqui embaixo Um dia simplesmente Me interfonaram E disseram o seguinte Pra mim A minha mãe Nessa época Eu tava internada Eu só vim em casa Tomar um banho E aí Eu já passava a noite Porque normalmente Eu passo a noite Eu tenho mais facilidade Que a minha irmã Andréia E a Juliana também Pra poder Passar a noite Eu fico tranquila Passo tranquila a noite E aí eu tinha chegado Em casa E estava com uma goteira Na casa do vizinho De baixo Na vizinha de baixo E aí tudo bem Tá com a goteira Vamos ver o que que é Não tava chovendo Não tava nada E aí me falaram Eles acabaram de mudar Parece que eles fizeram Uma reforma Deu alguns problemas lá Eles estavam com uma fenda Na... Onde tava vindo a goteira E aí eles queriam saber Quando foi de madrugada Começou a pingar Muita água E aí eles falaram Que se eu tava lavando o quarto Isso era umas duas horas da manhã Eu falei Não, não tô lavando o quarto Aí peguei Ficou nessa de Não, mas tá caindo a água E manda vídeo e tal Falei, olha Falei pro porteiro Que normalmente é ele Que faz as obras aqui de casa Porque ele é um excelente Mas ele faz assim De uma forma maravilhosa Ele sabe muito Manja muito E ele é uma pessoa Muito limpa também Ele faz um serviço muito limpo Não sabe Vocês viram que tá ali Tá uma obra Mas você não tá vendo sujeira Não tá fazendo nada Eu lembro muito Mas ele já era até um amigo Mesmo de casa Uma pessoa maravilhosa E aí ele veio Olhou duas horas da manhã Ele é muito amigo do Charles Então o Charles tava dormindo Ele levantou Falei, olha Você olha tudo Porque depois da manhã Vamos dizer Que já secou Que eu tinha lavado o quarto E aquela coisa toda Ele viu Só que não adianta, né Não adianta Porque continuaram Mandaram pra administração Falei, tudo bem Não tem problema nenhum Peguei ali Falei, onde que tá? Foi, foi aqui Então a gente pegou Pediu pra que ele tirasse Esse nosso amigo Tirasse as peças de piso E olhasse Pra ver se tinha alguma coisa Se podia estar vazando Da porta Ou de algum lugar Ele passou Ele selou as portas Ele fez tudo Tudo Que vocês podem imaginar E aí Ele acabou me dando Esses pisos pra colocar Porque são poucas peças De piso E aí eu não ia conseguir Encontrar igual Então ele ficou de fazer Só que é o tipo de coisa Que não se faz de uma vez Você tem que tirar E aí depois você precisa Acabar, né Ele foi até a laje mesmo Então ele vai ter que colocar O concreto Que foi essa parte Que ele fez Aí depois vai colocar o piso Depois tem que secar o piso Pra poder passar o rejunte Então ele faz tudo Muito tranquilamente Eu prefiro assim Porque fica bem feito E aí o que que acontece A gente tem que esperar Tudo isso Enquanto isso A gente tá dormindo na sala Sem reclamar Sem nada Mas a gente tá quebrado Eu, por exemplo Quando eu vou deitar O sol tá nascendo E aí é uma dó Porque as crianças Elas vão pra sacada Da sala E eu quero fechar A cortina blackout Que mesmo assim Não deixa as coisas escuras Porque tem A luz que entra na cozinha A luz que entra Do banheiro do meio Então um caos, né E a gente vai levando as coisas E enquanto isso Ainda tô Monitorando a minha mãe Correndo com as coisas Então eu tenho que dizer Pra vocês que A minha vida Ela não é interessante Tem muita coisa ainda Que eu não falei Agora eu não vou mais Deixar nada No subentendido Reparou A gente abre Aqui um vlog Eu conto pra vocês Quem quiser saber Vai saber por aqui Então eu já tinha falado Da questão Da postura Vocês podem reparar Que aqui Falam, né Muito Isso é uma coisa Que me deixa um pouco Triste Porque é uma coisa Que eu não posso fazer nada Que é a questão Do meu braço Então vocês sabem Que eu tenho um problema Aqui Serra na clavícula Eu não tenho Praticamente clavícula Aqui Pode ver que A minha clavícula Ela termina aqui Aqui é o osso Então eu não tenho culpa Essa é uma coisa Que eu não posso corrigir Mas eu vi aqui Por exemplo Armação de óculos Incomoda as pessoas Se você Tá de repente De um jeito As vezes até o meu cílio Se ele não tá muito bem feito Se ele não tá ali certinho As pessoas chegam lá Mas ela não fazia alongamento De cílio Tá todo estragado Só que não é sempre Que sobra esse tempo Pra ir lá O dia que eu faço o cílio Eu normalmente não passo maquiagem Porque eu não quero também ficar irritando Então são coisas aí Que infelizmente Não dá pra mudar Os horários dos vídeos Também eles saem Eu sei que precisava ser Um horário mais certinho Mas infelizmente Às vezes Ou é assim Ou eu não consigo por E eu sou bem sincera Pra vocês Eu não posso parar de trabalhar Eu tenho muita coisa pra fazer São boletos pra pagar Eu já trabalho Com assunto sensível E assuntos sensíveis Eles não são bem remunerados E muitos vídeos Inclusive ficam Sem remuneração Porque o YouTube Corta Os assuntos Então A única coisa que eu posso fazer É seguir em frente E fazer O que é possível Dentro do possível E esperar Então eu não corro Vocês podem reparar Que eu não fico lá pedindo Ai gente Vai lá Eu quero chegar a um milhão Claro Tem várias coisas que eu quero Eu quero muita coisa Só que eu sei que essas coisas Elas vão vir Quando eu estiver preparada Elas vão chegar Quando eu prefiro Ter a minha quantidade De inscritos Com a quantidade de visualizações Que eu consigo fazer Do que ter um canal gigante Que ninguém assiste Então Eu tenho um pessoal Muito fiel E eu sei que as pessoas Que vão chegando Vão se tornando também Inscritos fiéis Dentro da minha simplicidade Então com o tempo Eu fui vendo As coisas são muito mais modernas Os estúdios Onde as pessoas viravam As edições e tal E as minhas edições não Eu continuo fazendo Do mesmo jeito As pesquisas são feitas Do mesmo jeito São apresentadas Eu continuo Não usando o roteiro Eu continuo falando mesmo Ali Por isso que às vezes Eu vou Eu volto Hoje claro A gente se sente Um pouco mais descolado A gente não tem problema Até de se corrigir mesmo Durante o próprio vídeo Mas a edição Às vezes acontece alguma coisa Porque sou eu que edito Então às vezes até escuto Sabe As pessoas falarem Ah você não tem ideia Do que é editar um vídeo Quatro horas Outro dia aconteceu isso E eu sei Porque eu já cheguei A editar vídeo Seis, sete horas Eu nunca tive Editor de vídeo E sou eu e o Charles E o Charles Ele fica com as fotos Ele me ajuda também Às vezes A procurar alguma fonte Alguma coisa E também meus amigos Eu tenho amigos Que se eu pedir Eles estão ali Só que eu tenho muito Mas muito Muita vergonha E medo também De pedir coisa Então às vezes Eu até quero pedir Uma ajuda Às vezes com o processo Ou alguma coisa assim Para o caso Mas eu prefiro Às vezes me virar sozinha Porque eu tenho um pouco De vergonha de pedir Eu acho que as pessoas Têm a vida também corrida Para de repente ficar Sabe Tendo que assessorar você E coisar você Eu fico com Um pouco de vergonha Eu me sinto um pouco incompetente E aí em meio A tudo isso também A gente se olha no espelho A gente se olha no espelho E ver que a gente Está envelhecendo E a gente também percebe Que a gente já não é mais Assim As coisas já não são Mais tão fáceis Antigamente eu lembro Que eu passava Um baby cream No rosto E estava tudo certo E agora as coisas Já não são mais assim E eu assim Estou apaixonada Pela minha idade Eu estou apaixonada Pela forma com que Eu estou envelhecendo Pela forma com que Eu estou vendo o mundo Virar uma coisa assim Às vezes um pouco chata E eu consegui Manter Um grupo de pessoas Pelo menos um grupo Mais fiel De pessoas no canal Que são incrivelmente Maravilhosas Mas sempre tem aquelas Que não são tão maravilhosas Assim Mas eu vou falar Que até elas são boas Elas também são boas Porque De tanto falarem A gente acaba fazendo Algumas coisas Que favorecem a gente Acabam favorecendo a gente Então às vezes a pessoa Vem com um ataque E esse ataque Se torna uma coisa bacana Você fica triste Se olha no espelho Vê se é aquilo mesmo E você descobre Que aquilo tudo bem Mas você tem uma outra coisa Que você pode estudar E melhorar E é justamente isso Que está acontecendo Hoje com a minha pele Então eu era uma pessoa Que eu não conseguia Usar uma skin care Eu sempre tive vontade Nossa, muita vontade De tirar meu bigode chinês Eu tenho a boca grande Eu tenho sorriso largo De uma vida inteira Hoje a minha boca Está um pouco menor Quando eu era mais nova Eu era maior ainda Hoje em um momento Infelizmente Eu não tenho segurança Para fazer uma coisa dessa Também Eu acho que você tem que fazer Com um profissional muito bom Porque senão você pode piorar Bem mais, né Então eu sou muito consciente Com tudo E isso é uma coisa Que ainda está um pouco fora Do meu alcance Mas eu sei que Por exemplo As lanchinhas no rosto Eu posso tentar tratar Então eu fui Estudei produtos E tal Eu estou usando uns Muito legais E aí eu estou tentando Fazer o que eu posso Dentro de casa Eu sei que é bem pouquinho Mas de pouquinho em pouquinho A gente vai conseguindo aí Alguma coisa Eu estou doida Para dividir também Um pouco disso com vocês Mas eu queria aparecer Logo agora no começo Eu estou usando Há mais ou menos Uns 10 dias Já melhorou bastante Mas mesmo assim Ainda está tudo muito aparente Tá Aqui, olha O melasma já está apagando Aqui está apagando um pouco Aqui são as manchas Das espinhas Mas elas pelo menos Pararam de aparecer O cabelo está sujo Porque hoje eu vou Lavar o cabelo Fazer a unha Que amanhã Começa a semana E depois Quem sabe Se vocês quiserem No próximo vlog Eu trago aí Algumas coisas Que eu estou fazendo De repente eu já tenho até quarto Então vai ficar Um pouco mais agradável E tem muita coisa Que eu quero fazer ainda Por esse canal Tem muita coisa mesmo Que ele já está estudando Eu e o Charles Aí o Charles vai ter que me ajudar Porque senão eu não vou conseguir Mas quem é que sabe Se vocês assistirem bastante Aí esse vlog Se vocês ajudarem bastante A gente ainda está comprando Algumas coisas Tem uns planos bem bacanas Aqui para esse canal E tem muita coisa Que eu quero mostrar para vocês Se vocês quiserem Ver aí as minhas coisas Vocês perguntam de óculos Maquiagem Vocês perguntam de um monte de coisa Eu nunca tenho muito assunto A minha vida É essa coisa assim É... Enfim Corrida Não é aquela vida interessante Onde eu vou levar Para vocês conhecerem Milhões e milhões de lugares Isso no momento Não é uma possibilidade Também para quem fica Perguntando também Sobre o Jimmy Que fica preocupado Eu sempre fico muito feliz Quando pergunto da minha mãe Por todo o Jimmy Da minha mãe Já atualizei vocês Ela está em processo de melhora Graças a Deus Mas ainda falta bastante Agora o Jimmy Estacionou Estacionou De uma forma boa Eu já não preciso alimentar ele Todos os dias Então alimento dia sim Dia não Porque ele está comendo Sozinho Ração seca Ele não é mais Aquele gato Extremamente grande De gordo Porque faz parte Um pouco do problema dele Perder um pouco De musculatura Mas ele também Eu achei que ele está Bem mais ativo Então é aquilo Tem coisa que a gente tem Que simplesmente Parece que a gente Relaxar Mas não é Os próximos passos Seriam passos muito ruins Para ele No meu ponto de vista Então eu preferi Fazer dessa forma Deixar ele Com a vida dele Com as coisinhas dele Eu sempre estou fazendo Exame de sangue Para ver como está tudo E se estiverem com as taxas Todas normais Eu acho que não tem necessidade De ficar fazendo processos Que deixam ele com medo Que deixam ele Tomando soro Lá horas e horas sozinho Ele vinha muito mexido Ele vinha muito tristinho E isso sim Podia fazer com que ele Piorasse muito mais E isso foi uma coisa que Eu acabei tomando Essa decisão junto Até mesmo com a veterinária Uma veterinária também maravilhosa E que entendeu Que ele é Um gatinho Muito fofo Muito maravilhoso Ela também ama ele E ela mesmo falou Que ele é jovem Que ele tem sim Uma capacidade De repente até mesmo De ir melhorando aos poucos Sozinho Esse problema renal crônico dele Pode ser que Não vai ser É óbvio É um problema renal crônico Mas pode sim Ter uma qualidade de vida E boa Então estou sempre Em contato com ela Então são todas Essas coisas E também tem Uma outra coisa Que eu juro Para vocês Eu realmente Não tenho o que fazer Que é No sentido de De repente Começar a estar sendo Cobrada De uma forma direta E de uma forma indireta De de repente Ter um outro cenário De de repente Ter uma outra roupagem Para o canal Eu tenho que dizer Para vocês Que eu só poderia Fazer isso Se eu usasse Uma tela fake Por trás de mim E fizesse um vídeo Com uma coisa fake Porque eu não tenho Como alugar um espaço Para poder fazer isso Seria assim Fora de cogitação Para mim Então ter um estúdio Fora da minha casa Com todas as coisas Ali Não tem como Então me desculpem Se de repente Meu canal não parece Assim tão profissional Como são os canais De agora Que já são quase Semelhantes A canais de TV E tal O meu canal Ele é simples Eu tento trazer Informação Mas eu não tenho Toda essa Essa estrutura Mas eu tento Fazer o melhor Com o que eu tenho Então Vocês me ajudam Sempre muito Com o comentário De vocês Com o like De vocês As inscrições E ainda ter quem Vem aqui no canal De vlog Dizer que quer saber Um pouco mais Sobre a vida Dessa pessoa Chata Corrida Que não tem Muita coisa legal Para contar para vocês Mas É a vida A vida Como ela é Então Vocês ainda Viram que Meu quarto Está em obras Olha só Que legal Se você está em obras Agora Você sabe muito Bem do que eu estou Passando O tamanho Desse vlog Desse vlog gigante Que eu acabei Fizendo com vocês Mas eu já vou avisar Para vocês Se vai ter muita coisa Por aqui Então deixem aqui Nos comentários O que vocês Querem ver Além Óbvio Porque esse canal Também não vou fazer Eu estou com um projeto Para esse canal Mas vai ser uma coisa De uma vez por semana Pelo menos no início Eu estou só esperando Passar um pouco Essa fase Essa fase mais complicada E por enquanto Eu quero dividir mais Coisas mesmo Do meu dia a dia Então se vocês Tiverem alguma dúvida Agora eu vou fazer comida Depois eu vou tomar um banho Fazer minha unha E cuidar das minhas coisas E depois eu vou começar Enfinhar Colocar tudo ali Certinho E organizado O que eu vou fazer amanhã Na segunda-feira E amanhã Provavelmente não vai ser Só uma matéria A gente vai ter mais de uma A gente vai ter o caso Normal E a gente vai ter mais coisas Sim Que já era para ter posto Sexta-feira Mas eu decidi esperar um pouco Por um motivo Que vocês vão entender E tem muita coisa aí Então Aguardem Isso que é só Uma atualização Vocês pediram E não tem Vocês pedem Eu fico Balançada Balançada mesmo Só por favor Eu peço para vocês Se sair mais filmes Sobre a Suzane E não peçam Porque se vocês pedirem Eu vou trazer para vocês Mas assim Eu já estou assim Doida com isso Eu sei que É um assunto que dá view O pessoal gosta Só que eu prefiro Deixar para os canais Que vivem de clickbait Eu não gosto de clickbait E não aguento mais Assistir essa história Deixa a mulher Deixa Sabe Deixa Que eu acho que a justiça Já cuidou Que tinha que cuidar Se não cuidou também O que a gente vai poder fazer A gente só está deixando Ela mais famosa Então É só isso Mas Sempre coloquem Nos locais certos O que vocês querem Porque eu estou sempre olhando Então Eu até printo Sabia gente Tem vezes que eu não anoto não Eu printo Porque se eu lembro Que alguém pediu E eu lembro o nome da pessoa Eu gosto de falar o nome da pessoa Então Se vocês tiverem alguma dúvida Quiserem ver Alguma coisa Que eu costumo fazer Mas nesse canal Aqui dentro do meu dia a dia Dentro do blog Menos a parte de trabalho Eu acho que a parte de trabalho É uma parte muito particular A forma que se faz pesquisa Às vezes eu pego o processo Coisas que eu acho que não é legal mostrar Então Eu acho que isso aí Eu prefiro que Fique como está Sabe E eu tento fazer sempre O melhor possível Mas eu também Vido muito com E sempre dou fontes Eu quando pego muito assim De jornal da tarde Coisas assim Eu dou uma complementada Com o que eu posso Se não Eu falo Mas eu dou a fonte Eu acho extremamente importante Eu não sou jornalista Não fui eu Que fui atrás da matéria Então eu acho que tem sim Que falar o nome do colega Né Se é uma coisa que é feia É copiar o contrato das pessoas E simplesmente ir lá E não dar o crédito Para a pessoa Isso é muito feio Então Como eu sempre Foi uma coisa que eu achei Muito feio Muito, muito, muito Muito pequenininha Eu sempre dou o nome Da pessoa E eu fico muito feliz De ter profissionais Super bons E eu gosto muito De pensar bem Nas coisas E criar os meus Próprios quadros Investigativos Mesmo que não vai servir Para muita coisa Porque eu não tenho Essa autoridade toda Mas pelo menos A gente consegue pensar Junto no canal Aquele canal nunca é O ponto final de nada É sempre um ponto De partida Para a gente começar A pensar um pouco Mesmo que já tenha Acontecido um julgamento E vocês sabem Que quando eles acontecem E são transmitidos Eles podem durar dias Eu estou lá colada Da hora que começa A hora que termina E ainda coloco os calos No canal Então eu tento fazer O meu melhor É aquilo Você já conhece O método de trabalho Gente Não muda muita coisa Sabe Não muda mesmo Eu só mudei de casa Porque não tinha O canto próprio Aqui eu tenho Minha casa Tenho também O meu boleto Da casa Assim né Tenho os boletos Aqui da casa Para pagar Mas pelo menos Aqui aceitam Meus gratos Aqui eu posso Quebrar uma parede Se eu precisar É aquilo Vamos vivendo Como pode Como dá E sempre Com muita felicidade Cabeça erguida E bola para frente Porque afinal de contas O que eu mais tenho também São pessoas maravilhosas Que nunca deixam A minha peteca cair Vocês são incríveis Eu só tenho que agradecer Vocês a tudo E a todos esses anos Que a gente está junto Tem gente que está comendo Desde o começo E acho que a gente passou Por barras Assim Barras grandes Eles mesmo E juntos Então acho que isso É bem importante Então por aqui A gente sempre tem Esse contato maior Eu vou tentar fazer Esse contato Só um pouquinho Ainda maior Prometo para vocês Mas assim Vocês ficam a par Também entender Para não ficar Aquela coisa Complicada De entender O que está acontecendo Então agora vocês Já sabem Isso aqui já está enorme Muita gente não vai chegar Até o final Mas eu vou deixar ele Assim dessa forma Mesmo inteiro Se faltou alguma coisa Se acabei me perdendo Vocês coloquem aqui embaixo Que eu faço Com o outro E respondo Não tem problema nenhum Talvez só estejam Com outra camisola Mas eu respondo vocês Tá bom meus amores Um beijo Espero que o som Não tenha ficado ruim Que vocês tenham entendido tudo E nós nos vemos No próximo vlog Fui